Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é Rodrigo Vaz falando, como sempre um enorme prazer ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho e vamos hoje a mais um unboxing exclusivo, temos aqui esse fone de ouvido hoje da Xiaomi, o Xiaomi Air 2, comprei pela loja Banggood, paguei até caro, comprei ele no lançamento, quer dizer, ainda é lançamento, mas agora já tá mais barato, já tem cupom pra ele, inclusive vou deixar aqui embaixo pra você o link e o cupom, caso você queira comprar, mas eu queria antes de você fazer a sua compra, vou fazer uma análise, vou passar pra vocês a minha experiência de uso com ele e quero passar algumas considerações pra vocês também. Bom galera, aqui na caixa do produto a gente só tem realmente o cabo, carregamento USB tipo C, com uma logozinha da Xiaomi aqui também, tá? Temos aqui a casezinha pra você guardar os fones, ok? Esse aqui ele é bem, ele tem um imãzinho também, é bem prático e o manual que pra mim aqui não passou de enfeite, né? Olha isso, não dá nem pra entender, nem por imagens, o que ele tá querendo te explicar aqui, tá? Então isso pra mim aqui realmente só vai servir como enfeite, ele não é nem um pouco intuitivo, né? Nem nas imagens. Os fones tem sim uma qualidade de construção muito boa, um acabamento muito legal, o material utilizado no produto em si é um material de qualidade. A case tem uma facilidade pra você transportar, não é uma case grande nem pesada, ela é bem bonita, bem elegante pra você levar, pra você carregar. A gente repara que ao redor dos fones tem vários sensores, né? Tanto de proximidade quanto de redução de ruídos. Os microfones que ficam ali entre os sensores de carregamento, quando você encaixa na case, aqueles sensores douradinhos ali, ali no meio é o microfone. Aqui nessa lateral a gente só tem um botão de pareamento pra você poder conectar ele no Bluetooth. Aqui na frente a gente só tem esse ledzinho que indica se os fones estão carregando no momento ou não. E aqui embaixo a entrada pra carregamento USB tipo C. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção nas informações que eu vou passar, que são de extrema relevância. Se você quer trocar o seu fone de ouvido, quer comprar um novo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse fone aqui, assim como vários outros, eu já apresentei aqui no canal fones baratos, fones caros. Eu tô pra trazer agora inclusive também o da Apple novo, né? O AirPods Pro. Então em breve vai estar aqui no canal. Já fiz vídeos de fones de 80, 60 reais, os mais básicos, os mais baratos. Fiz fones intermediários, fones top de linha. Então eu já tenho uma certa experiência. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não sou nenhum especialista, eu não sou técnico de som, eu nunca trabalhei com som, eu sou um usuário comum, assim como você também, a grande maioria das pessoas. Então a não ser que você seja um cara que trabalhe com isso no dia a dia, que esteja convivendo sempre com testes de som e tal, aquela coisa, você vai ter uma aferição mais precisa, mais detalhada, mais técnica. Mas eu aqui, eu sou usuário. Eu gosto de fone, vou passar pra vocês o que eu busco no fone aqui, né? Eu preciso de um fone que tenha uma boa bateria, que tenha uma qualidade de som legal, que tenha um volume bom e que tenha um isolamento acústico também, né? Do som ambiente bacana, que seja satisfatório. E também que eu deixe realmente as mãos livres pra poder fazer tudo direto só encostando no fone de ouvido. Então, quanto mais funções eles tiverem aqui, pra você dar os comandos aqui direto e mais distância eu puder deixar do meu smartphone, pra mim é melhor. Então, conjuntando isso tudo, né? Com uma boa bateria, uma boa qualidade de som, um bom isolamento acústico, pra mim seria o fone perfeito. E é o que eu busco sempre, tá trazendo pra vocês aqui. Então, nessa análise que eu vou fazer pra vocês aqui agora, é uma análise minha, pessoal. E eu vou deixar a minha opinião pra vocês aqui do que eu achei desse fone de ouvido, tá bom? Então, tá aqui já os fones, ó. Tá aqui já colocado, já está pareado com o meu smartphone. Primeira coisa que eu já não gostei é desse design dele. Olha isso, com calma. Olha o tamanho desse fone. Ele é muito grande, ele é muito leve, tá, gente? Ele não é pesado, é levinho. Você encaixa ele, ele é bem confortável. Apesar de não ter as borrachinhas, ele é bem confortável. Mas ele é muito leve e eu achei muito grande. Quer dizer, a tendência à evolução é a gente estar diminuindo cada vez mais, né? Reduzindo o tamanho, ocupando menos espaço e trazendo mais qualidade. E no caso, não é o que está apresentando aqui. Essa é uma versão bem maior do que a versão anterior dele, né? Agora eu estou escutando aqui o Amazon Music, né? Como se fosse Spotify ou qualquer outro aplicativo. Quando você remove, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Quando você remove, ele já dá pause, automaticamente. Quando você bota de volta, ele já dá play de novo, tá? Isso é bacana, é legal. Do outro lado, mesma coisa, ó. Remove, pause. Coloquei de volta, ele já dá play automaticamente. Eu posso fazer isso direto aqui do lado direito, dois toques, ele dá pause na música. Dois toques de novo, ele toca a música de novo. Aqui do lado esquerdo, se eu der dois toques, ele chama o assistente de voz. Tá vendo? Isso aqui, ok galera, assistente de voz. Vamos explicar como é que funciona. As únicas funções que esse fone tem são essas. É de dar play e pause na música, dando dois toques e chamar o assistente de voz. E também atender e encerrar chamadas com dois toques. Quando você toca no smartphone, você dá dois toques e ele atende. E só. Ele não tem função aqui no fone pra você aumentar e baixar volume. Ele não tem função pra você avançar ou retroceder faixas. Ou seja, eu achei ele muito básico. Muito básico. Tem fones aqui que eu já testei muito mais baratos que tem todas essas funções. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu já coloquei aqui no volume máximo, tá? Eu já testei alguns fones aqui também muito mais baratos. Que você tem um isolamento de ruídos muito bom. Muito top. Onde eu estaria agora com o volume máximo falando com vocês aqui e não estaria nem ouvindo a minha própria voz. E não é isso que acontece aqui. Com o volume máximo, ele tá bem encaixado, tudo certinho. Eu ouço tudo que eu tô falando pra vocês e tudo que acontece ao redor também. Então, o isolamento acústico dele eu achei péssimo. Muito ruim. Ele tem certificação IPX4, resistência à suora, àquela água, àquela chuvinha de leve. Você consegue tranquilo. E como eu falei, ele é bem leve e bem confortável. Ele não vai soltar da sua orelha ou do seu ouvido enquanto você estiver correndo, fazendo sua atividade de boa. Isso aí não é problema. A bateria dele é boa? É boa. Você vai ter quatro horas de música aqui com uma carga direta assim dos fones num volume médio pra alto, tá? Direto no ouvido. Depois disso, você consegue dar mais algumas cargas que totalizam em média 20 horas você podendo escutar a sua música carregando ele e botando no ouvido durante 20 horas. Isso é uma boa autonomia. Vamos agora aqui à qualidade de som. Eu, como falei pra vocês no início, eu não sou nenhum técnico, nenhum especialista em som, mas já testei muitos fones e eu uso também muitos fones de ouvido também no meu dia a dia. Então, eu tenho uma experiência um pouco melhor como usuário, ok? Como usuário. Esse fone, pra mim, ele aparece realmente com sons bem nítidos, bem separados, bem limpos, sabe? É um som bem limpo, você consegue sentir ele tranquilo, tranquilo. No volume máximo, não é aquele som que estoura o ouvido, ele não tem graves fortes, ele tem um som bem definido, tá? Com muita qualidade realmente, mas pra mim faltou volume, volume mais alto e pra mim faltou um grave mais forte. Então, ele tem uma conexão bacana, o Bluetooth 5.0, ele é rápido, ele é estável, não tem falhas, nada. Não tem o atraso dele em relação ao vídeo que você está assistindo, o YouTube. Eu não percebi atraso nenhum, tá? Isso está bem batendo com a realidade ali que você está assistindo. Tem alguns fones que a gente coloca, a gente percebe esse delay, esse atraso e aqui não é o caso. Agora, a minha opinião sincera pra vocês aqui, tá, gente? Eu não preciso estar aqui falando que o produto é ótimo, maravilhoso, compra aí, o link tá aqui. O link vai estar aqui, se você quiser comprar, o link vai estar aqui. Mas eu vou deixar vários outros links também de fones que, na minha opinião, na minha experiência de uso, são fones bem melhores por preços muito mais atrativos. Como é o caso aqui do FY-E6 da Blitzwolf. Olha aqui, esse fone aqui custa na média de R$150, ele tem um design pra mim muito mais bonito. Olha o tamanho desse trambolho, pra mim ele é muito mais bonito, tem um volume de som mais elevado e um grave muito melhor. Então, pra mim, é um fone já que vale muito mais a pena. E tem esse outro também, que é o FY-E7 da Blitzwolf também. Ele é menorzinho, mais discreto. Ele é um pouco pra fora. Realmente, em design, ele não é tão bonito pra muitas pessoas. Mas esse aqui é o fone que tem o melhor grave que eu já testei na minha vida, ok? Uma qualidade de som boa, um volume muito alto. Esse é o verdadeiro que a galera fala, o estoura tímpano. O som dele é muito alto e o grave muito forte. E custa também nessa faixa de R$140, R$150. Então, você compra dois fones desse, um pra você, um pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua mãe, pro seu amigo. Ao invés de comprar um desse, você compra dois desse. Então, cara, não tem o que falar, não tem o que escolher. O link, como eu falei, vai estar aqui embaixo. Você comprando vai estar me ajudando. Mas eu tô sendo bem sincero com vocês. Se eu tivesse os R$300 hoje pra dar num fone, eu não daria nesse. Sem sombra de dúvidas, esse ou o FY6 ou algumas outras opções também, custos-benefícios muito melhores do que esse da Xiaomi, tá bom? Infelizmente, galera, eu sinto muito, eu gosto muito da Xiaomi. Queria muito poder estar aqui rasgando elogios. Eu, sabe, sou super fã. Eu apoio muito, eu quero muito que a Xiaomi cresça, que a Xiaomi evolua, que a Xiaomi sempre ofereça produtos melhores. Eu gosto muito da empresa. Mas esse fone aqui, realmente, pra mim, sem cabimentos. Existe até um aplicativo, por enquanto, esse aqui, que é a versão chinesa. Um aplicativo chinês, onde você consegue, nessa função de dois toques, você consegue dizer pra ele qual é a função que você quer com esses dois toques. Se é a da Play Pause, se é a Avança Faixa, por esse aplicativo. Mas tá todo em chinês, então eu não vou nem indicar, porque isso não é prático. A gente precisa de praticidade. A gente precisa de um aplicativo que a gente conecte e consiga operar, seja em português ou, no máximo, em inglês. Esse aplicativo é só em chinês, então eu não vou nem indicar pra vocês, beleza? Foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a minha sinceridade, mas eu preciso falar. Eu não gostei do fone e não indico pra vocês, ok? Fica a seu critério, a sua escolha, a sua decisão final. Esse é o meu papel como influenciador digital. Não gosto dessa expressão, mas é o que as pessoas dizem. Eu tô aqui dando a minha opinião. De certa forma, eu estou, sim, influenciando algumas pessoas. Não gosto disso. Volto a repetir. Mas no meu papel, na minha função aqui, eu tenho que trazer sempre a verdade. E a minha experiência como usuário é essa. Eu não curti, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!